Deputado, com relação à Prefeitura, uma das coisas da gestão Dória que chamou muito a atenção foi quando ele decretou o fim da Cracolândia. Algumas semanas atrás, o Arthur, candidato à Prefeitura, Arthur Duval, mamãe falei, ele disse que o padre Júlio Lancelotti atrapalha, que o trabalho dele estraga o potencial turístico do centro, que fica vandalizado, animalizado por pessoas que não têm condição de pegar a marmita e sair andando. Na verdade, eu não quero me ater muito à frase, que assim tem um contexto ou não, mas isso não mostra um pouco de desconexão do candidato com relação aos problemas de São Paulo? Eu vou te dar um exemplo. O potencial turístico do centro de São Paulo já foi matéria de debate de uma série de prefeitos, né? E mudou, o fluxo mudou, né? O saudosismo do centro de São Paulo de 1950 foi substituído pela Faria Lima, pela Avenida Paulista e por outros pontos, assim, né? E também diminuir o trabalho assistencialista que é feito no centro de São Paulo e numa noite como essa aí, onde a gente sabe o frio que tá fazendo, também não distancia muito o Arthur da realidade desse povo que vive na rua e não por escolha, se é que você considera que não é por escolha? Eu acho que pelo contrário, né? O problema que o Arthur expôs no vídeo foi justamente o que eu havia citado inicialmente, que é a questão do plano diretor e da centralização dos aparelhos públicos, né? A centralização dos aparelhos públicos não só gera essas regiões de concentração, né? De pessoas carentes e moradores de rua, como também gera trânsito e diminui e atrasa o desenvolvimento da cidade, né? Então, a proposta é justamente você ter essa descentralização dos aparelhos públicos, você tem sim pessoas que são moradores de rua por opção, você tem outros moradores de rua que não são por opção, que efetivamente é justamente o contrário, é por falta de opção e por falta de acolhimento. Mas eu, pessoalmente, até durante a gestão do Dória, quando eu era prefeito, quando o Sabará era secretário, né, de... Esqueci o nome, especialmente da secretaria, mas que tomava conta dos assuntos sociais, eu, pessoalmente, estive com o Sabará e com o Dória indo fazer a abordagem desses moradores de situação de rua e boa parte deles do centro se negavam mesmo a ir para o acolhimento e diziam que preferiam estar lá onde eles estavam do que ir para o centro de acolhimento que até a gestão municipal à época tinha feito parceria público-privada para você ter, né, o shampoo, o condicionador, a sabonete fornecido pela Head & Shouders, você ter as vestimentas também cedidas, a parceria com o McDonald's para depois ter um emprego saindo daquele abrigo. Então, o fato é, né, que isso não é achismo, isso não é ideologismo barato, mas o fato é que boa parte das pessoas que moram na rua estão lá por opção e as pessoas que não estão por opção é muito em razão do mau desenho do plano diretor que não é mexido há muito tempo, né, e que geralmente mostra, assim, uma desconexão com a realidade dos últimos gestores da cidade de São Paulo que não fazem essa descentralização dos aparelhos para que a cidade, para que as pessoas que passam nessa cidade nos seus bairros possam ser atendidas dentro dos seus bairros. Em relação ao potencial turístico do centro de São Paulo, o que a gente vê hoje de atividade comercial dentro do centro é uma coisa extremamente intensa e que supera muito o trânsito que a gente tem na própria Avenida Paulista ou mesmo na Faria Lima. Na Faria Lima nem se fala, é incomparável o movimento que você tem no centro de São Paulo do que você tem na Faria Lima, que também é bastante elitizado. O que a gente poderia fazer no centro de São Paulo tem um potencial muito maior, não só pelo fluxo de pessoas que passam lá pelo centro, mas também pela quantidade de comércios, pela quantidade de empregos que geram, principalmente no setor de serviços, muito maior no centro de São Paulo do que na Avenida Paulista ou na Faria Lima, mesmo pelo preço dos imóveis nesses outros dois locais, que muitas vezes inviabiliza a prosperidade de pequenos setores de serviço que você tem em abundância no centro de São Paulo. Então, acho que é uma fala extremamente calcada na realidade, em planos técnicos que o Arthur tem conversado com urbanistas que trabalham essa ideia de descentralização e de revisão do plano diretor para que você possa fazer uma coisa básica, que é uma coisa que todo mundo acha gostoso quando sai do país. sair de casa, descer e ir para a rua, ter um comércio local próximo, poder sair à noite, tendo esses comércios abertos, tendo movimento e, portanto, a sensação de efetiva segurança e também podendo viver a cidade como um todo e não só ir de pegar seu carro, sair de casa e ir para o trabalho, pegar seu carro, sair do trabalho e ir para o bar, pegar seu carro, sair do bar e ir para a sua casa, mas, efetivamente, poder caminhar a cidade e viver a cidade, que é uma coisa que todo mundo gostaria de ter, tanto que sai da cidade, sai até do país para viver essa experiência. Tchau, tchau, tchau.